Olá seja bem-vindo bem-vinda vamos ver aqui os resultados da Porto Belo referentes a 31 do 12 2023 4T 23 números completos vamos ver aí então a performance da empresa vamos começar aqui pela base anual comparando o 4T 23 contra o 4T 22 depois a base trimestral 4T 23 contra o 3T 23 os 12 meses janeiro a dezembro 2023 contra 2022 alguns indicadores ADRE resumida e outros detalhes vamos lá do 4T 22 para o 4T 23 a receita subiu 12,1% de 496.344 para 556.234 um ganho de 59.890 lucro bruto subiu 5,3% lucro operacional caiu 30,5% EBITDA reduziu 3,1% EBITDA ajustado subiu 29,5% e o lucro do período subiu 56,2% de 9.143 para 14.285 um ganho de 5.142 margem bruta recuou 2,4 pontos percentuais de 39,74% para 37,34% margem operacional caiu 3,17pp margem EBITDA recuou 1,84pp margem EBITDA ajustado subiu 1,9pp e a margem líquida subiu 0,73 ponto percentual de 1,84% para 2,57% margem bem baixinha aqui hein então estamos aqui vendo de positivo ganho de receita porém há desafios operacionais vamos ver aqui 3T 23 para o 4T 23 a receita caiu 7% de 598.000 para 556.234 uma queda de 41.788 não é muito interessante né queda de receita e nunca é bom porém aqui no caso 4T normalmente tem que ser mais forte né final de ano aí todo mundo quer arrumar a casa então a queda aqui de receita nunca é boa né ainda mais o 3T 23 para o 4T 23 lucro bruto recuou 13,8% lucro operacional caiu 50,5% EBITDA recuou 30,9% EBITDA ajustado menos 16,8% e o lucro subiu 260% de 3.967 para 14.285 um ganho de 10.318 margem bruta caiu 2,94 pontos percentuais de 40,29% para 37,34% margem operacional reduziu 4,54 pp margem EBITDA caiu 4,08 pp margem EBITDA ajustado menos 1,67 pp e a margem líquida subiu 1,9 pontos percentuais de 0,66% para 2,57% então aqui apesar aí de números bem negativos e queda de receita o lucro fechou com uma variação positiva né então primeiramente aqui a margem 3T 23 estava muito baixa 0,66% então o lucro estava baixo né então a gente vê às vezes um aumento aí muito expressivo não é que o 4T 23 foi excelente é que o período anterior aqui 3T 23 no caso não havia sido muito bom né mas vamos ver aqui alguns detalhes então do porquê dessas variações valores vamos ver aqui ó lucro operacional 3T 23 58 mil e aqui 4T 23 28.734 ok aqui no 3T 23 a empresa teve maiores despesas financeiras menos 48.147 aqui menos despesas financeiras menos 12.222 com isso o resultado antes dos tributos passou de 9.904 para 16.511 excelente e aqui teve menos impostos também o imposto de renda contribuição social no 4T 23 foi de menos 2.225 contra aqui 3T 23 maior menos 5.937 ok então isso aí explica porquê que aqui a tribunal sócios passou de 3.967 para 14.285 ok vamos continuar aqui então 2022 para 2023 a receita caiu 0,3% de 2.196.000 para 2.190.000 uma queda de 5.847 foi de cascata aqui em lucro bruto caiu 9,5% lucro operacional reduziu 56,8% ebita caiu 32,7% ebita ajustado menos 26,4% e o lucro passou de 153 mil para um prejuízo de menos 35.130 variação de menos 188.228 vamos ver na DR resumida detalhes de tudo isso aqui margem bruta caiu 4 pontos percentuais de 43,05% para 39,05% margem operacional caiu 8,12 pp margem ebita reduziu 6 pontos percentuais margem ebita ajustado menos 4,62 pp e a líquida passou de 6,97% para menos 1,6% uma queda de 8,57 pontos percentuais então números bem complicados aqui 2022 para 2023 vamos ver alguns indicadores aqui lucro por ação últimos 12 meses no caso prejuízo por ação menos 25 centavos aqui prejuízo valor da ação utilizado para os cálculos R$ 6,89 per últimos 12 meses negativo menos 27,65 em função dos prejuízos PSR 0,44 PSR bom aí abaixo de 1 porém tem que trazer o lucro né pvp 2,52 valor patrimonial por ação R$ 2,74 estamos pagando 151,7% a mais estamos pagando 6,89 por uma ação que vale 2,74 de acordo com o valor patrimonial por ação eu acho que esse pvp está um pouco elevado aqui acima de 2 baixa um pouco elevado retorno sobre o patrimônio líquido menos 9,1% retorno negativo em função do prejuízo aqui últimos 12 meses patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 382.220 para 385.933 capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23 número de ações permanece o mesmo valor de mercado 971.400 mil dividendos últimos 12 meses 3% resultado financeiro líquido negativo no trimestre menos 12.222 e possui um prejuízo acumulado de menos 33.911 a alavancagem está um pouco elevada aqui pelo EBITDA últimos 12 meses está em 3,3 vezes sendo dívida líquida 895.200 mil com EBITDA últimos 12 meses de 273.500 mil pelo EBITDA ajustado um pouquinho menor porém ainda assim elevado dívida líquida 895.200 mil com EBITDA ajustado últimos 12 meses de 284.200 mil pelo patrimônio líquido está bem alto também 232% sendo dívida líquida 895.200 mil com um patrimônio líquido de 385.933 vamos ver aqui a DRE resumida então 2022 para 2023 a receita caiu 0,3% de 2.196.000 para 2.190.000 uma queda de 5.847 os custos subiram 6,7% uma combinação terrível queda de receita e aumento de custos passaram de menos 1.251.000 para menos 1.335.000 um aumento de menos 84.348 com isso o lucro bruto caiu 9,5% de 945.614 para 855.417 uma queda de 90.196 despesas vendas gerais administrativas também aqui não muito bom subiram 19,6% de menos 624.153 para menos 746.622 um aumento de menos 122.468 e outras despesas ou receitas operacionais passaram de despesas de menos 7.215 para receitas de 26.821 muito bom uma variação positiva de 34.000 lucro operacional fechou com uma queda de 56,8% de 314.245 para 135.616 uma queda de 178.628 e o resultado financeiro líquido aumentou aqui despesas financeiras aumentaram de menos 109.661 para menos 159.180 um aumento de menos 49.519 ou 45,2% resultado resultado antes dos tributos passou de um lucro de 204.574 para um prejuízo de menos 23.564 uma variação de menos 228.148 adicionando imposto de renda e contribuição social variação positiva de 39.940 fechou 2022 com um lucro de 153.105 para menos 35.103 aqui de prejuízo 2023 variação de menos 188.208 e atribuído aos sócios de 153.098 para menos 35.130 aqui de prejuízo variação de menos 188.228 vamos ver aqui a variação do valor das ações elas começaram 2024 valendo R$ 6,99 com base na cotação 6,89 uma queda de 10 centavos ou menos 1.4% um ano antes elas valiam R$ 5,85 com base na cotação 6,89 um ganho de R$ 1,04 ou 17.8% a mais elas começaram 2023 valendo R$ 7,88 fecharam o ano valendo R$ 7,46 uma queda de R$ 0,42 ou menos 5.3% então aqui ela acumula alta de um ano para cá de 17.8% comparando aqui a receita caiu 0,3% 2022 para 2023 o lucro bruto caiu 9,5% lucro operacional menos 56,8% e aqui menos 111,5% de lucro para prejuízo antes dos tributos e o lucro menos 122,9% de lucro para prejuízo e aqui também menos 122,9% atribuído aos sócios vamos ver o gráfico então lá no comecinho 2023 dia 2 de janeiro aqui ó R$ 7,88 ela foi corrigindo basicamente aqui até o mês 4, 5 e aqui passou a subir mercado aí animado antecipando que era da selic e a partir do mês 8 temores economia global juros americanos a história de sempre e aqui rally de final de ano que ela foi pegando altas do mercado né então os números precisam colaborar também tem um longo caminho pela frente a gente uma montanha aqui em 2021 lá batendo os 20 reais então foi uma euforia do mercado isso aqui né com a selic subindo as ações subindo não somente da Porto Belo aqui mas ações aí mercado em geral né e a selic aumentando então veio correção aí então mercado agora buscando aí se animar um pouquinho com a queda da selic né que aí ajuda as empresas a desalavancar né vamos ver a passagem aqui dos números do 4T22 para um T23 a receita caiu 1,7% de 496.344 para 487.751 e passou de um lucro de 9.143 para um prejuízo de menos 15 mil do 1T23 para o 2T23 a receita subiu 12,5% para 548.825 e o prejuízo cresceu 154% para menos 38.301 do 2T23 para o 3T23 a receita subiu 9% para 598.000 e o prejuízo passou para um lucro de 3.967 e aqui do 3T23 para o 4T23 observamos já os resultados o fator positivo aí apesar de o ano não ter sido bom um ponto positivo é que do 3T23 para o 4T23 e aqui do 2T23 para o 3T23 já havia melhorado né porém a queda de receita aqui no 4T23 em relação ao 3T23 é um ponto de observação ok tem um certo certo progresso aí mas a receita não pode cair em vamos ver os semestres aqui então do 1S 2023 para 2S 2023 a receita subiu 11,4% de 1.036 para 1.154.000 e o prejuízo aqui de menos 53.382 virou um lucro de 18.252 excelente muito bom uma empresa muito querida queremos a recuperação aí do 2S 2022 para o 2S 2023 do 1S 2023 a receita passou de 1.094 para 1.154.000 e o lucro de 61.641 para 18.252 do 1S 2022 para 1S 2023 a receita caiu de 1.102.000 para 1.036 e o lucro de 91.457 para um prejuízo de menos 53.382 então observando aqui o gráfico por semestres estamos vendo uma possível retomada aí né por semestre aqui a receita subiu ganhou um lucro aqui né saldo prejuízo para um lucro então o gráfico está melhorando aqui observando por semestres né vamos ficar na torcida e aqui 2021 22 2023 observamos que de 2021 para 2022 a receita subiu 14,9% de 1.912.000 para 2.196.000 e o lucro de 216.172 caiu para 153.000 a margem de 11,3% para 7% e aqui já observamos 2022 para 2023 queda de receita o lucro passou aí para um prejuízo tivemos aqui queda de receita aumento de custos aumento de despesas aqui também e o resultado financeiro líquido né mais despesas financeiras também aqui a alavancagem também precisa ser monitorada então há desafios né vimos aí um certo progresso aqui na base anual e há uns pontos aqui né de melhoria aqui 3T23 para o 4T23 não foi muito legal porém vimos aí alguns pontos mais interessantes aqui observando por semestres né o 2S23 aqui foi melhor do que 1S2023 então vamos ficar na torcida para a empresa se recuperar uma empresa muito querida aí vamos torcer ok porém sempre de olho nos números né indicadores e tudo mais é isso que eu tenho prazer em relação à empresa muito obrigado por sua atenção desejo muita boa sorte para você sucesso para todos sucesso para a empresa e até a próxima e aí